Música Tudo começou Tão lindo Talvez fosse melhor Nem começar É que agora eu estou Sozinho E vejo quanto mal Você me fez Mas quando A gente ama A gente sonha A gente briga E diz até bobagens Mas como a gente diz bobagens Pensando bem Em tudo o que passou Eu fui tão tolo Eu fui tão bobo Em dizer te amo Em dizer te amo E agora que o amor Já terminou Saudade ainda foi O que te melhor restou Pensando bem Pensando muito bem Pensando muito bem Em tudo o que passou Eu fui tão tolo Eu fui tão bobo Em dizer te amo Eu fui tão tolo Eu fui tão bobo Em dizer te amo E você não merecia ouvir não Não merecia não Não, 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 não Não, 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 não Eeeh